Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindos novamente aqui no canal e no vídeo de hoje quero mostrar para você então duas atualizações bem legais que teve aí no WhatsApp e no Instagram, tá bom? Então eu resolvi fazer um videozinho colocando as duas porque são uma atualização muito importante e legal que teve no Instagram e uma atualização bem bacana também no WhatsApp, mas como se eu fosse fazer um vídeo para cada um, ficaria um vídeo muito curtinho, vale a pena, então vou colocar tudo em um vídeo só, beleza? Vamos lá então para o celular que eu vou mostrar para você rapidinho como funciona. Pessoal, enquanto eu vou conectando aqui, vai se inscrevendo aí no canal, tá? Clica aí, se inscreve se você é novo, está chegando agora aqui no canal, já clica aí e se inscreve, beleza? Bom pessoal, meu celular aqui do lado então já, você já está inscrito no canal, vou mostrar para você agora. Vamos primeiro pela atualização do Instagram. A atualização do Instagram é a seguinte pessoal, a gente vai pegar aqui, é a mensagem temporária, tá? É isso que eu quero mostrar agora com essa nova atualização que o Instagram teve, né? Que você agora mudou lá o símbolozinho, teve a vinculação Messenger com o Instagram, né? Se você não viu e não sabe ainda como está funcionando e como que é essa atualização, se você vai receber, recebeu também no teu Instagram ou não, tem um vídeo meu, eu vou deixar aqui no card sobre essa nova atualização do Instagram, tá? Que é, já fez a junção aí, Messenger e Instagram. Bom, pode ver lá em cima aqui no topo que tem já uma mensagem ali e tem um símbolozinho do Messenger lá, né? Tu viu que legal? Então vamos lá, eu vou pegar aqui um exemplo, por exemplo aqui ó, tem aqui uma pessoa chamando aqui que viu um vídeo meu e tal, tudo bem? Vamos dizer que eu queira conversar ele, quero conversar com essa pessoa aqui, um assunto particular, um assunto que eu quero que daqui a pouco esse assunto seja conversado agora e depois ele desapareça. Então você vai arrastar para cima aqui pessoal, olha só, vamos fazer certo aqui ó, bom, olha aqui, já tá aqui ó, as mensagens vistas desaparecerão quando você fechar esse bate-papo, tá? É o modo temporário, tá? Então nessa nova atualização você vai adquirir, vai ter esse modo temporário no teu Instagram. Então se você conversar, eu começar a conversar com essa pessoa agora aqui e eu sair da conversa e desabilitar o modo temporário, volta as conversas aqui e o que a gente conversou lá no modo temporário, os assuntos são apagados. Viu só? Legal, né? Então essa é uma dica aqui do Instagram, tá? Se você quiser saber sobre a atualização, como ela vem, o vídeo tá aí no meu canal, tá? Deixei no card. Vamos agora para a ideia, atualização, uma set bem legal que tem no WhatsApp. Então pessoal, o WhatsApp é o seguinte, eu vou abrir meu WhatsApp aqui e vou pegar aqui, nos grupos, uma vez a gente nos grupos tinha que pegar e quando alguém mencionasse você, você tinha que ir lá no grupo ver, você via todo mundo, as conversas que aconteciam e quem era mencionado e quem viu, quem não viu o grupo, né? Agora se mencionou você, você teria que procurar lá dentro ver nas conversas onde ele tá. Agora é o seguinte, ó, eu vou entrar nesse grupo aqui e eu vou mencionar o meu nome, tá? Eu vou mencionar meu nome aqui, ó, arroba Osmar aqui, vou colocar aqui e vou mencionar e vamos lá no outro Instagram agora, pessoal, e vamos no outro Instagram, no outro WhatsApp pra você verificar que, olha só, olha aí, ó, verifique que lá no grupo já aparece um arroba no cantinho, lá no cantinho agora, sempre que alguém mencionar você em um grupo, vai aparecer seu nome e vai aparecer lá um arroba mostrando com um númerozinho, um que teve uma, alguém mencionou você, uma mencionou você uma vez então você vai clicar aqui pra ver que alguém mencionou você, ou seja, resumindo, sempre vai aparecer um arrobazinho em todo, lá dentro do grupo, se alguém já mencionou você, mesmo antes de entrar nos grupos, tá? Alguém, você vai ter, vai ficar sabendo pelo arrobazinho que aparece lá no cantinho Beleza, pessoal? Vamos fechar aqui Então, pessoal, eu queria finalizar agora, deixando então essas duas dicasinhas aqui se você quiser saber sobre o Instagram, que é o mais novo agora, no momento então tem o vídeo aí, como eu já citei, tá no card e espero que você tenha gostado dessa dica se gostou, já deixa aquele like aí, compartilha o vídeo lá na descrição do vídeo também, pessoal, tem vários programas legais que servem pra você divulgar e vender produtos então se você vende ou divulga alguma coisa e é interessante pra você, rola lá pra baixo e visualiza tudo que tem lá, tá? Pessoal, agradeço que você ficou assistindo o vídeo até agora um grande abraço a você e até o próximo vídeo Tchau!